Povo, povo, vocês não podem reclamar que eu fico só dando nota ruim, que eu fico falando mal dos times, porque não é isso. Eu só faço uma análise de acordo com o que eu acho, né? Vamos falar do Grêmio hoje, de acordo com o que eu penso, de acordo com a avaliação das camisas. Eu já vou avisando que eu não gostei de nenhum desses dois modelos do Grêmio para 2021. No modelo principal, a minha impressão é que, do mesmo modo do Atlético Paranaense, a ombro cansou. A ombro não sabe mais o que fazer com a camisa. Inclusive, lá no canal Vestiário, tem um colega que disse que esse modelo de 2021 é muito parecido com o de 2015. Eu não vou colocar aqui porque foi controverso, metade achou que era, metade achou que não era, eu deixei por isso mesmo. Bom, vamos começar pelo modelo principal, nota 7,1 pelo método vestiário de análise de camisas. E eu vou explicar por quê. De baixo para cima, a barra de baixo não diz nada, e ela, na barriga e no peito, ela é simplesmente uma camisa comum do Grêmio. Ajuda o fato dessas faixas brancas serem grossas e dá uma certa nobreza na camisa. Eu sou muito implicado com esse banriçu aplicado muito aí em cima, confundindo com o escudo, que eu acho pequeno, e com o ombro. O ombro está até bacana. A manga com o punhão é interessante, conversa com o resto da camisa, o ombro também é interessante. A gola bem trabalhada. Atrás, fez a mesma coisa que era a frente, tudo uma camisa muito arroz com feijão, gente. Camisa muito simples, podia ter avançado mais. Mas só que não tem nada que não possa piorar, né? O modelo Away, esse sim, eu achei mais fraco. Nota 6,9 pelo método vestiário de análise de camisas. Quem quiser saber mais, vai lá no Instagram, arroba canalvestiário. Ele tem os defeitos, vou começar de cima para baixo. A gola, bacana. E aí é uma camisa branca. E ele carrega o defeito desses modelos do Banrisul, muito aí em cima, muito misturado com o Grêmio, que é muito pequeno. Parece que é uma camisa do Banrisul, né? Parece camisa de... Folei. E essas faixas azuis aí embaixo, a ideia é boa. Mas ela podia ter sido mal executada. Sabe o que eu sinto falta? Quando você vai apresentar um layout para um cliente, você vai apresentar três, quatro layouts diferentes para ele escolher, e você escolhe um, e aí o cliente dá palpite nesse um, a partir desse um você faz mais três. Eu não acho que eu não vi isso aqui nessa camisa do Grêmio. Atrás também, vejam vocês, ela é a mesma coisa que ela é na frente. Apesar dela ter essa barra aí embaixo, que a Umbro fez para o Santos, fez para o Esporte Recife, que eu gostei, que é uma barra que dá uma certa nobreza ao modelo. Mas tirando isso, não estava legal, não. É isso aí. Muito obrigado. Obrigado.